Se você está tomando algum medicamento com recomendação médica, por mais que sinta as melhoras, só pare de tomar o remédio com a recomendação médica. Não tome iniciativas próprias de parar um tratamento por conta de sentir os benefícios, porque o médico é uma pessoa indicada para tirar, deixar de dar o remédio. Então eu não havia conseguido nada, lamentavelmente não tinha conseguido nada, mas foi tanto assim, sabe, uma surpresa, posso dizer uma surpresa, porque eu só estava dando como perdido, né? E a minha filha ficou tão feliz de me fazer, ela falou, mãe, essa minha eu vou fazer também, para me tirar o estresse, sabe, para me dormir melhor, então eu falei, vamos lá. Então eu, olha, eu recomendo, se eu estiver assim, desiludido, que acha que não tem mais jeito, e faça como eu, né? Entende? Bom. Para mim foi maravilhoso. E a Luciana, gostaria de falar algumas palavras? Nossa, só de ver minha mãe bem assim, é outra mulher, mas eu sempre falo, olha, o Roberto falou para você não exagerar também, mas eu estou muito agradecida pela minha mãe, agradeço muito, estou bem, de todos os benefícios que ela está sentindo. É tudo. Obrigado. Obrigado.